Ah é caralho! Notícia muito boa pra nação! Ah! Após meses de uma longa negociação, o Inter enfim chegou a um acerto com o Flamengo para viabilizar a contratação de Marcelo Cirino, por empréstimo até o final do ano, sem custos, apenas com despesas de salários. O atacante já realizou exames médicos no clube e a rescisão do atleta já aparece no BID. Mesmo com o negócio, o Flamengo segue com a obrigação de pagar os 3,5 milhões de euros para adquirir Cirino junto ao grupo de investidores do InSports, ao final do ano, período em que termina o empréstimo original dele do Atlético-PR. Se Cirino for vendido até o fim do ano por valor acima de 3,5 milhões de euros, Fla perde a obrigação de pagar e repassa o jogador em definitivo.